Olá gente, como eu disse a vocês, eu vou fazer detergente daquele sabão, tá? Que eu não deixei secar totalmente. Vocês estão vendo aqui que ele ainda está meio úmido, tá? Mas ele não ficou ruim, ele está duro aqui em cima. Eu vou ver quantas gramas, quantos quilos vai dar. Eu vou fazer ele todinho, tá? Porque eu vou fazer para vender na loja. E também, como eu disse, foi a pedidos. Eu vou colocar, tá? E daqui eu vou pesar e depois vou passar para vocês quanto que deu para poder dar a receita direitinho, tá? Mas já estou mostrando que já estou começando a fazer, tá? Ele não está totalmente ainda endurecido. Vocês deixam endurecer para poder fazer. Não façam como eu, tá? Não façam. Deixam uns 5, 10 dias. Eu tenho meu motivo para estar fazendo assim, porque eu às vezes preciso ficar 2, 3 dias sem botar vídeo no canal. Então, eu faço. Eu assumo risco. Se der errado, eu vou assumir o risco. Entendeu? E eu não quero que vocês percam o material, tá bom? Vocês deixem descansar. E aí, depois vocês vão ver o detergente maravilhoso que vai sair, tá bom? Que é o que eu faço aqui. Eu nunca tinha feito. E estavam me fazendo muitos pedidos, tá? Eu nunca havia feito no canal, mas eu faço para vender. Tá bom assim? Então, vamos lá. Daqui a pouco eu volto com vocês. Gente, olha só. Estou derretendo aqui, tá? Nessa panela. E assim como eu fiz com aquele sabão que eu fiz de 1kg, 1kg e 200. Conforme for derretendo, for subindo a espuma, eu vou colocando na bacia, tá? Porque eu não tenho panela grande ainda, mas terei. E vou mostrando a vocês, tá? Pode deixar que eu não vou deixar de mostrar nada a vocês. Gente, como eu disse a vocês, olha. Estou derretendo e estou colocando. Já não está cabendo mais dentro de um vasilhame pequeno, tá? Estou derretendo e estou colocando aqui dentro. Deu um total de 1,490kg de sabão. Tá bom? E eu estou derretendo ele todinho. Gente, só para mostrar a vocês, a panela está até bem suja. Como é que eu estou fazendo? Como é que eu estou derretendo? Tá? Estou colocando de 2 em 2 litros na panela. Para vocês verem, cortei em quadrados, em cubos grandes. O meu sabão está aqui, olha. Estou derretendo ele. Coloco de 2 em 2 litros de água. Que é o máximo que essa minha panelinha velha aqui aguenta. Tá? E eu estou... Toda hora eu peneiro nessa peneirinha aqui, olha. Aí eu vou lavo ela. Coloco aqui de novo para aproveitar o sabão. E transporto aqui para esse balde. E levo depois lá para a mesa. Aqui, olha. Peneiro aqui. Tá vendo? E transporto lá para aquele outro grande. Só para vocês verem direitinho. Gente, vou ter que transferir para outro vasilhame. Porque aqui já tem 12 litros já, tá? De detergente que eu estou preparando ainda. Claro, faltam ainda somente dois ingredientes. Para o nosso detergente ficar pronto. Mas eu vou mostrar para vocês mais ou menos assim. Ó. Eu ainda vou acrescentar muita água. Para vocês verem como é que ele está espesso e bonito. Tá? Vou esperar ele estar descansando. Eu vou deixar ele descansando aqui agora. Um pouquinho. Ali está terminando de derreter. Como tem pouco sabão ali, eu vou deixar ali na água morna. Vou cuidar do meu cabelo, da minha unha. E volto já já para a gente terminar esse detergente, tá? Para a gente poder vender. Gente, depois de deixar descansar por mais quatro horas, tá? Nós vamos ver agora como está o nosso detergente. Eu ainda estou com uma panela lá. Ó. Parece até o mel. Ficou paradinho. E eu ainda vou acrescentar água em temperatura ambiente. Ó. Como é que está isso, gente. Com um quilo e quatrocentos gramas de sabão. Que deu aquela bandeja. Tá? E eu estou ali ainda com três litros. Por quê? Porque eu vou dissolver 300... Aqui, ó. 300 gramas de açúcar. Eu tenho a glicerina. Mas para poder ficar uma coisa assim mais artesanal, eu vou colocar o açúcar para poder ajudar a nossa mão. Tá ok? Eu usei o corante para fazer o sabão. Por isso que está dessa cor, tá? Não vou me repetir. Esse vasilhame não vai caber, tá? Então eu vou transferir para esse aqui, gente. Maior, que cabe 65 litros, que vocês já conhecem ele já, tá? Então eu vou fazer a transferência e volto já já com vocês. Gente, eu vou transportar agora. Vou acrescentar ali na panela os 300 gramas de açúcar. Tá? Para dissolver. Não sei se está dando para vocês verem. Tá? Vou colocar aqui, tá? E vou dissolver. Porque aqui a água está morna com ainda um pouquinho de sabão. Tem que mexer bastante. E agora eu vou peneirar. O enxante aqui desse... Vou colocar aqui para a gente poder aproveitar o enxante que ficou aqui ainda nesse vasilhame, tá? Pronto. Pronto. Essa parte agora aqui está encerrada. Eu vou dar uma mexidinha. Só para aproveitar. O resíduo que ficou. E vou derramar aqui agora. Gente, ficou bem azul, tá? Agora eu vou deixar descansar de novo. Descansou já por 4, 5 horas. Eu acrescentei o açúcar. Vou deixar descansar ainda um pouquinho mais. Porque eu quero que ele fique um pouquinho mais claro. Eu não quero ele tão azul assim. Se eu quisesse deixar ele, por 3 dias ele ainda ia engrossar mais. Tá vendo a qualidade dele? Então eu quero aquele tipo mercado mesmo. Eu fui agora no mercado, tentei encontrar o azul, mas é difícil. Encontrei o verde, amarelo, branco. Mas não encontrei o azul. Tá? Aí eu vou deixar descansar um pouquinho mais. Eu vou acrescentar ainda mais água, tá? Aqui já tem um total de 15, 16 litros já de detergente. Com 1,490 gramas de sabão. E somente 300 gramas de açúcar, certo? E o restante tudo de água. Então a gente vai esperar mais um pouquinho. Eu vou colocar mais água. Se houver necessidade, se eu ultrapassar o volume, a densidade e tudo aqui, não ficar grosso. Aí a gente pode acrescentar a salmourazinha, tá bom? Mas creio eu que não vai ser necessário não. Vamos deixar ele descansar aqui. Eu comecei, eu aceitei a opinião do meu amigo Luiz Ribeiro. E comecei a fazer ele bem cedinho pra poder terminar ele no final do dia e eu não dormir. Tá Luiz? Eu tô pegando a sua ideia, a ideia que você me deu. Faz de manhã, bem cedinho. Vai fazendo durante o dia todo. Deixa descansar. Pra você não dormir no passado ponto. Não vai passar do ponto não. Tá? Vai ficar lindo o nosso detergente. E a gente vai vender, vai ganhar um bom dinheirinho. Tá? Até lá então. Olá gente, bom dia. Vamos ver o resultado do nosso detergente. A gente deixou descansando ontem. Cinco horas por cinco horas. E olha como é que ele tá bastante espesso e bem azul como eu queria. Eu vou acrescentar, gente. Apesar dele já estar com uma espessura boa. Vou mostrar pra vocês. Pra mim, porque ele engrossa, ó. Mas eu quero ele mais clarinho. Não quero assim tão azul. É um azul bem mais claro. Vou acrescentar um pouco mais de água. Na verdade, vou acrescentar mais três litros d'água. E um pouquinho de sal pra poder manter essa espessura. Tá? Se houver necessidade. Eu vou colocar os três litros d'água agora. Em temperatura ambiente. Vou mexer. Não vou deixar o mar descansar. A gente já pode engarrafar. Que eu acho que não modificou nada. Em nada a cor dele. Nem espessura. Em nada. Então ficou esse azul bem forte mesmo. Então a gente já sabe. Então se quiser mais clarinho, é só fazer o mosaico com menos corante. Tá? Mas o importante é que ficou azul como eu queria. Porque sempre o meu tudo sai verde. Verde, 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 verde. E eu vou engarrafar pra vocês agora. Tá? Primeiro deixa eu ver aqui como é que ficou a espessura agora. Vou mexer um pouquinho, né gente? E a gente sabe que em três dias ele vai engrossando. Quando a gente coloca na garrafa, ele vai engrossando, vai engrossando, vai engrossando. Eu vou fazer também o teste da espuma pra vocês. Vou preparar tudo aqui rapidinho, tá? Pra gente encerrar esse vídeo. Tá bom assim? Só um momento. Gente, eu resolvi fazer o teste aqui na minha pia. Vocês estão vendo, tá uma bagunça. Acordei agora, as crianças tomaram sorvete. Então, tá tudo assim duroso. Então eu resolvi fazer o teste aqui com vocês. A espuma tá seca, tá? Aliás, eu nem vou umedecer. Eu vou colocar aqui, ó. Nosso detergente ainda sem colocar. Olha a espessura dele. Ainda sem colocar o sal, tá? A gente vai ver, olha aqui. A gente pode pegar essa caneca plástica aqui. Olha aqui, ó. Isso aqui. Eu vou tirar o sorvete. A gente vai ver. Tá vendo? Aqui é plástico, não é fácil girar gordura. Ó. Se vocês estão vendo, não tem gordura nenhuma. Primeiro teste. Aqui tem uma faquinha. Eles fizeram misto quente. Então, já viu. Vamos ver se dessa faquinha aqui. E eu não coloquei água na esponja, tá, gente? A esponja nova que é a minha esponja antiga. Tá aqui bem belinha. Tá? Então a gente vai ver aqui. Aqui tem queijo quente aqui, gordado. Então a faquinha, ó, limpinha, tá? E eu tenho aqui, que eu peneirei a soda. Isso aqui, o sabão em pó. Isso aqui, como é que ficou? Vamos ver se ele também dá brilho. Limpar, eu sei que limpa. Agora vamos ver se ele dá um bendito brilho. Vamos ver. Né? Ele também serve como polidor. Limpa alumínio. Vamos ver. Vamos fazer um testezinho aqui. Eu não gosto de fazer com a bruxa, gente. Detalhe. Eu não gosto. E até mesmo porque eu não posso estar fazendo força. Vocês sabem disso. Vamos ver se vai dar um beijinhozinho. Porque a soda parece que... Parece não. Ela não combina muito bem com o alimento. Então, deixa assim oxidado. Entendeu? Uma coisa assim, meia fosca. Então, tudo que você usar, você não pode usar, mas depois aqui na cozinha não. Tem que separar, deixar separadinho, só para o seu serviço mesmo de... E o tubo, ele não pode... Tá? Bom, gente. Vocês sabem que eu não posso fazer muita força. Mas vamos ver no que deu esse pouquinho aqui que eu esfreguei. Tá? Até mesmo porque eu não quero fazer força. Eu quero que limpe. E também vou aproveitar e vou fazer um outro teste. Porque me cobrava o teste do desencordurante que eu falei que não servia. Ó, gente. Deu? Eu não posso fazer força. Mas deu um brilho e tirou aquela coisa fosca. Então, funcionou. Nós não vamos nos demorar muito. Isso aqui é para eu fazer meus... As minhas receitas mesmo do canal. Mas mesmo assim, olha. Deu brilho. Tá? Tirou aquela coisa fosca. Graças a Deus, o nosso detergente funciona. Eu acho que não precisa botar o... Sal não, tá, gente? Precisa não. Porque, ó. Ele fica assim na mão. Fica uma coisa muito gostosa. Aí você vai me perguntar, André, esse corante, esse excesso... Não vai fazer mal. Não, gente. Você usa... Vai usar o corante comestível. E você tá lavando. Lavou tudo direitinho. Não tem por que se preocupar. Tá? Eu, por mais que tenha usado aqui o xadrez, mesmo assim, eu vou aumentar o meu volume. Eu sei como engrossar, sei como fazer. Mas aqui já deu mais de 20... Praticamente 20 litros de detergente pra gente. Tá bom? Se já vira bagunça na minha cozinha aí, vamos voltar pra lá. Gente, nós vamos engarrafar agora, tá? Ele ainda vai engrossar, como eu disse, tá? Ó, bem azul. Esse aí pode ser amarelo. Ontem eu encontrei até o corante branco. Essa aí é a procura. Enquanto eu deixei descansando, eu encontrei até o corante branco. Então eu vou deixar aqui assim. Porque eu já tô vendo aqui a espessura dele. Ele vai engrossar ainda mais. Tá? Mas ficou um detergente lindo. Lindo mesmo. Aqui, ó. Agora eu vou botar sobre a água. Pra vocês verem. Vou derramar bastante pra vocês verem. Ó, como tá a espessura dele. Tá? Então, vocês vão poder fazer até de coco, se vocês quiserem. Basta vocês fazerem a base direitinho. É, colocar o coco na cor branca. Se vocês preferirem, entendeu? Olha aí. Quem quiser botar até mesmo pra lavar a casa, limpar, tudinho direitinho. É só reduzir na hora de fazer o mosaico, tá? Pra não tingir as coisas. Pra não machar. Tá bom assim? Ou então, usem o comestível. Gente, muito obrigada, tá? Beijo bem grande pra vocês. E um ótimo domingo. Tchau.